pessoal bom dia boa tarde boa noite e continuando nosso tutorial aqui do modo aplicativo o aplicativo platô a gente fez nos dois parte um parte dois é o platô só que dentro desse platô eu vou ter uma plataforma aqui numa cota é que eu vou definir nesse canto aqui ó então a cota vai ser essa cota aqui deixa eu pegar a cota aqui mais ou menos verificar que cota que essa daqui oito nove dois e cinquenta e seis então a cota do platô vai ser na dessa plataforma que vai ter no canto vai ser a oito nove dois e sessenta certo qual que é a geometria desse platô aqui deixa eu congelar esses pontos do platô aqui pra ficar melhor pra gente enxergar aqui pontos do platô aqui vou congelar também a malha do platô aqui ó por enquanto malha triangular pontos do platô essa malha aqui então aqui tá geometria do platô a plataforma minha vai ficar daqui ó vou fazer com comando poliline veja bem depois eu vou fazer o talude dessa plataforma eu tenho que saber o sentido ó tô desenhando lá pra cá vou colocar no modo word aqui ó e vai vir até a metade da plataforma perpendicular aqui é só que e é chumbo da cor a plataforma vai parar na 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 cota oito nove dois e sessenta né e eu vou te considerar agora o o e aí a malha do platô malha triangular pontos do platô e vou gerar as curvas de nível dela vou congelar essas curvas de nível aqui do tn aqui e que é a curva de nível aqui e vou gerar a curva de nível desse mdt aqui ó a curva de nível do platô e vou gerar aqui ó a cada um metro né pode ser a cada um metro e esperar o dom calcular é gerar as curvas de nível aqui para nós e já gerou as curvas aqui ó tá gerando né então veja bem a nossa plataforma nesse canto do do platô vai estar nessa cota oito nove dois e sessenta não existe não existe essa curva de nível tá não existe na geração que tá de metro em metro o que que eu vou fazer eu vou gerar essa curva específica tem eu posso fazer isso com dom posso se eu vim aqui em curva eu tenho a opção aqui embaixo ó a cota da curva específica eu quero na oito nove dois e sessenta oito nove dois e sessenta né eu indico aqui o leio das curvas curva de nível que ele gerou agora curva de nível platô vou gerar ela aqui ó só clicar aqui ó só clicar aqui ó gerar curva específica eu preciso da malha 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 triangular platô vamos ver aqui ó malha triangular pontos platô gerar curva específica ela foi gerada aqui eu tô vendo ela aqui ó só vou mudar a cor dela só vou mudar a cor dela pra diferenciar aqui vou colocar ela curcinha certo colher lá de novo o leio da da malha triangular platô aqui ó pra gente definir a plataforma então essa plataforma ela vai vir até até a curva aqui ó só que ela vai ficar na mesma a mesma a mesma cota dessa curva aqui vou fazer perpendicular ali ó essa é essa curva aqui só confirmar olha lá oito nove de sessenta deixa eu ver o tempo aqui então tá eu defini a plataforma essa plataforma essa plataforma vai tá naquela cota oito nove de sessenta deixa eu copiar esse texto pra cá eu vou colocar ele aqui ó só pra gente saber que a cota dessa plataforma aqui dentro desse platô aqui ó vou editar aqui vou editar aqui e colocar vai ficar um metro e sessenta na cima um metro e sessenta é um metro e sessenta é oito nove dois e sessenta vai ser a cota dessa dessa plataforma aí dentro desse platô o que que a gente vai fazer agora vamos fazer os taludes dessa plataforma como? usando o aplicativo platô mesmo lembra bem eu comecei a desenhar a a plataforma tá aqui pra cá então meu talude vai ficar a esquerda do sentido da minha polilinha ok? só vou estender é a plataforma até a cota quebrada ali que é aquela ali ó tá mais ou menos aqui ó então essa minha polilinha que eu queria vou criar a plataforma vou entrar lá em aplicativo platô vou indicar o leio da malha qual que é a malha agora? a malha triangular pontos platô deixa eu atualizar o leio aqui ó vai ser a malha triangular pontos platô aqui ó a anterior eu selecionei a do TN agora é essa malha do platô aqui só que eu vou descongelar ela primeiro pra fazer o cogo você está ativado aqui ó malha triangular pontos platô né agora eu vou lá em aplicativo no platô vou indicar ali Qual o livro vai ser os pontos da plataforma? Vou colocar pontos da plataforma Pontos da plataforma Então vai ser criado os pontos do talude ali Qual que é a cota? 892,60 892,60 A final também vai ficar em nível 892,60 O sentido, você lembra? O sentido do talude agora é a esquerda Conforme eu desenho a polinha lá da plataforma As cores eu vou colocar A cor 4 aqui e a cor 4 aqui Configurado tudo É só clicar aqui ó Eu vou ter que selecionar a polinha da plataforma E aguardar o DOOM Calcular Está processando Vamos aguardar ele Vou dar um pause aqui e já retorno com ele já calculado Tchau E aí